Olá pessoal, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu, como é que vocês estão aí? Eu tô bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também, viu? Se não tiver, vai ficar, tenha fé que Deus vai ajudar vocês, tá bom pessoal? É, eu sou, eu tenho muita fé em Deus, tá pessoal? Vocês aí que não acreditam em Deus, né? Mas acreditem em alguma coisa aí, tenha fé, tá? É, gente, hoje o que eu vou fazer? Vou organizar esse ateliê aqui, ah Lu, não gente, eu mostrei para vocês o tanto de barbante que tinha, né? Mais ou menos um mês e pouco, tá? Atrás, né? Que veio de São Paulo, que eu ganhei de presente da minha mãe, tá bom pessoal? E juntou junto com o meu, tinha muitas coisas. Pessoal, graças a Deus, desde quando que chegou para cá, eu peguei firme, tá? Em eliminar alguns barbantes abertos, ainda tem bastante, tá? E pessoal, eu quero organizar o ateliê, e eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar tudo para vocês o que eu tô dizendo. E eu quero organizar, gente, por cores, isso mesmo. É, eu gosto muito, eu vi o último vídeo da Laura, que ela fez de organização, eu vi que ficou bem bonita, e ainda ela falou que não ajeitou tudo, mas eu gostei muito, tá? E aí eu quero ajeitar por cores, é a primeira vez que eu vou ajeitar meu ateliê por cores, porque antes eu não tinha tantas cores, né? Porque também meu espaço é pequeno, mas eu dou graças a Deus por tudo. Então, já no início, peço pra vocês deixar o joinha, vocês que não é inscrito, se inscreve, e ativa o sininho todo, pra vocês não perderem nenhum vídeo, pessoal. É, no dia de hoje, hoje é domingo, tá? No dia sete, tá bom? É, gente, e ó, qualquer coisa, eu vou pôr uma musiquinha, tá? Mostrando as coisas, qualquer coisa eu narro o vídeo. Por que Lúcio tá dizendo isso? Porque eu quero mostrar tudo pra vocês, pessoal, só que hoje é domingo, meu filho tá em casa e o Deide também. O Deide até que sabe respeitar, mas o João tem hora que extrapola, tá, pessoal? É criança, é normal, né? Então aí, pessoal, eu quero mostrar tudo pra vocês. Vou dar uma organizada nessas caixas de novo, vou tirar os barbantes que tem menos já pra minhas próximas produções, e principal, pessoal, é organizar aqui, ó, organizar que tá tudo bagunçado. Aqui tem algumas coisas, pessoal, que eu vou tirar pra Celina, né? Pra quem não sabe, a Celina é minha vizinha, e aí quando ela precisa, ela compra de mim, tá bom? Eu não vendo barbante, gente, mas pra ela que mora aqui do lado de mim, né? Eu sempre ajudo ela, tá bom? É, e bora lá, tá bom, pessoal? E ela também me ajuda, né, fazendo essas bases no peludinho que eu sou a negação, tá bom, pessoal? E eu quero compartilhar tudo com vocês. E tem uma coisa que vocês nunca viram, o meu baú, gente, eu vou mostrar o meu baú pra vocês que tá aqui. O outro lá não vou, porque tem vídeo recente aí, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no vídeo de... do recebido que eu ganhei da minha mãe. É, por causa que lá... eu tô sentada, tá, gente? Tô sentada ali na área, na capa do vídeo, dá pra vocês ver eu sentada. Teve até uma mulher que me chamou de gorda, falou que dava pra ver as dobrinhas igual minha mãe, falou desse jeito. Dá pra ver até as dobrinhas igual minha mãe. Credo, tô falando mal da própria mãe. E aí, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. É, ali, então, vocês já viram. Ali, pessoal, eu organizei ontem, ontem de ontem, vai sair no canal dia a dia com o Lu, as minhas caixas organizadoras, tá bom? E ali, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou minhas caixas, porque eu fiz aquela rifa relâmpago, então diminuiu, mas eu já comecei minha produção de flores, vou mostrar pra vocês também. E também, gente, quero separar as cores exclusivas aqui, que eu não tenho aberto, vou abrir várias cores, e também tem cor que eu não vou ter mais, tá bom? Então eu vou virar o vídeo aqui, pro vídeo, e fica comigo, pega um café aí, como é que diz a Lore, se você gosta de vídeo longo, que eu quero mostrar tudo detalhado pra vocês. Qual que é o intuito desse vídeo, Lu? Motivar vocês a não desistir. Vocês estão vendo tudo isso daqui? É, um dia eu não tinha, tá bom? Eu comecei do zero, com apenas uma agulha, um cone de barbante, que o meu esposo me deu, e através disso eu corri atrás, tá bom, pessoal? Não vou dizer pra vocês que foi fácil, não, foi muito difícil, foi noite sem dormir, dias de choro, gente devendo, cliente que encomendava e não pagava, e eu pegava dinheiro emprestado com meu esposo pra comprar o barbante, e depois as clientes não pagavam, gente, então eu passei por muita coisa triste, tá bom? Mas graças a Deus, eu nunca desanimei, Deus sempre me deu força, e hoje vocês podem ver que tem resultado. Quem luta, conquista, quem busca, consegue, tá bom? Então não desista, tá bom? É, se você não tá vendendo hoje, não para de produzir, que uma hora aparece uma cliente e compra tudo, você fica sem nada, tá bom? É, se você tá com pouco barbante hoje, tenha fé, vai fazendo as encomendinhas, tirando certinho o dinheiro do barbantinho, tá bom, pessoal? E eu também super entendo de pessoas, né, que não gostam de ter esse tanto em casa, e que gostam de comprar só o que sai da encomenda. Assiste a Lu também pra tá ajudando, tá bom? É. E que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter muito mais do que eu. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam ter mil vezes mais do que eu, tá bom, pessoal? Jamais, jamais eu vou querer ser melhor ou pior do que vocês, até porque perante Deus nós somos todos irmãs, tá bom, pessoal? Olha, irmãos, né? Então é isso, tá bom? Informação de passado, bora pro vídeo de hoje que eu quero mostrar pra vocês como que tá e como vai ficar, tá bom? Aí, pessoal, como vocês podem ver, ali tá a caixa, olha como que diminuiu, que ela tava super apertada, só que eu vou organizar ela, tá bom? Aqui, pessoal, eu andei abrindo alguns peludinhos, que logo vai sair uma saga de tapetes peludinhos, mas vai demorar um pouquinho, porque primeiro a Celina tá me ajudando na produção de base, essa semana vai vir mais seis bases, e nós vamos parar por aí, porque eu tô na meta de jogos de passadeira, gente, é peludinho, tá? E aí eu vou pegar nesses tapetes e depois, o próximo vai demorar um pouquinho, eu vou fazer pares de tapetes com as sobras de peludinho. Aqui, gente, tá meu pano, que eu acabei de limpar o vidro do meu guarda-roupa, esse pano aqui é muito bom, vem de lá no armarinho, os prediletos. E aqui, ó, tem peludinho ali também, tem aqui, tem baguncinha, aqui tem barroco, tem bases aqui, aqui tá bem organizado, só tem algumas coisas fora do lugar. Subindo aqui, tem algumas linhas Anne, encherida, que não é pra tá aí, as linhas de polipopileno dos barbantes prediletos, lembrando, gente, que eu sou, eu indico pra vocês barbantes prediletos, tá? Lá tem multicolo, tá bom? Ali, ó, que vocês podem ver os marrocos, tá? Tem multicolo, linha de polipopileno. Aqui do ladinho aqui, pessoal, ó, tem o peludinho. Aqui, aí tem os barbantes de 1kg, de 800g, tá bom, pessoal? De 800g rende bastante. E ali, pessoal, aquele rosa chá, eu vendi pra Celina, tá bom? Aquele rosa chá eu vendi pra ela, vou tirar dali, já vai me sobrar um espaço. E tem algumas cores aqui, gente, que tem muita cor repetida. Eu vou olhar o meu próprio vídeo, aonde que eu organizei esse, essa estoque meu aqui, e vou ver as cores que tem lá e o que não tem, tá bom? E aí, eu vou deixar só mais algumas aqui, tá bom, pessoal? E essa parte aqui, eu quero organizar tudo e colocar cor por cor. E virando aqui, pessoal, ó, ali atrás tem estoque com brilho. Eu vou tirar, gente, porque eu não vou usar por agora. Tudo que tem fechado tem aberto de ir com brilho, tá? Aí, eu vou colocar no canto desse guarda-roupa aqui, ó. Eles estão bem fechadinhos, bem pacotadinhos. Se algum tiver rasgado, eu vou colocar plástico. E vou organizar essa parte aqui também, tá, pessoal? Vou. E, pessoal, vou tirar essas coisas aqui e mostrar pra vocês o que tem dentro desse baú, que eu quero pegar uma caixa organizadora que eu ganhei da Lora. Aí, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Deixando um joinha. Então, vocês olhem bem que tá assim, esse lado aqui tá assim, tá bom? Tá assim. E o lado de cá tá assim, tá bom? Então, deixa o joinha e bora pro vídeo de hoje. Começando a faxina por aqui, pessoal, lá por cima, né? Porque aí vai caindo pra baixo e logo eu chego embaixo. Aqui, separei todos os barbantes por cores, mais ou menos, pra depois eu só ajeitar nos lugares. Essa parte aqui é a prateleira em cima da cama do João. Já tava começando a arrumar a parte com brilho, ó. Eu tirei os barbantes com brilho e ajeitei os peludinhos. Agora, bora terminar. Agora, tirei todos os multicolos da segunda prateleira. Já lhe tô limpando pra ajeitar. Olha, pessoal, agora tô aqui na parte, ó, que eu vou novelar aqueles lá que tem pouco, tá? É, quando tem menos, gente, eu dou uma enrolada, mas aí, às vezes, eu dou uma novelada também, tá bom? Aqui, logo no final, eu vou mostrar pra vocês, já estão organizadas aqui. Eu tava dando uma organizada nessas caixas de barbante, ó, nos tons de bege já organizei. E também aqui atrás de mim. E em cima ali, gente, na prateleira, em cima da cama do meu filho, já tá organizado também. Só falta eu agora pegar essa caixa, que eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro. E vou utilizar ela, gente, ó. Vou mostrar pra vocês a cama do meu filho, não repara? E aqui, pessoal, são as cores, né, que eu peguei que não tinha aberto de multicolo, tá bom? Aí eu peguei esse daqui, ó, que é um tom de rosa chá, que é a cor, deixa eu falar pra vocês, né, vai depois vocês perguntam. 93,75. E aí, o que eu não tinha aberto, eu peguei, tá? Que foi esse laranja, esse gelé, eu tenho ele prêmio aberto, então não tem nada a ver. Esse daqui, ó, que eu nunca usei, quero usar. Já usei uma vez, tá, pessoal? Mas faz muito tempo. Esse daqui, que não tinha, aliás, tinha um pouquinho, eu fiz lá na sala já, tá, pessoal? Porque eu tô dando preferência pra começar a minha produção de base e de flores, é... os que tem menos, tá? E eu tô fazendo base de lacinho, porque tem pouquinho, e o que sobe eu tô fazendo miolinho pra depois fazer square melo, tá? E esse daqui, pessoal, porque tem uma encomenda, desse do Rosa Flor Premium, é... pra fazer a florzinha catavento econômico, tem passo a passo aí no canal. Aí, não vai caber, ó, dentro dessa caixa organizadora. E é até bom que eu vou usar essa caixa aqui pra colocar as flores novas que eu tô fazendo, tá bom, pessoal? Tem algum vídeo, ó, que eu peguei essa caixa aqui pra guardar o que eu tô fazendo, mas aí essa daqui vai ficar pra ficar pares de tapetes. E aquela outra que tá os multicolos vai ficar... vai ficar pra pôr as peças maiores, jogo de passadeira e jogo de banheiro, né, pessoal? E... e também, gente, agora eu vou mexer aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui são cartões lá da Jota Etiqueta, vou deixar o contato aí na descrição e também passando aí na tela. Gente, vem um milheiro, tá? Bem barato, tá bom? Entra em contato com eles, ó. É bem bonito mesmo e durinho, né, cartão de visita, né? Então, eu comprei bastante já pra deixar aí mesmo, que eu tô sempre mandando junto com os brindes, né? E aqui, pessoal, fica os Maxcolor. Aqui o vermelho que eu achei que eu tinha perdido. Falei pra Celina? A Celina vai entender o que eu tô dizendo. Aqui, gente, é uma bolsa que eu fiz, ficou torta. Aí eu tenho que desmanchar e fazer, não sei quando, né? E aqui tem peludinho, barroco Maxcolor, tá? Que eu faço florzinha. Tem barbante com brilho também, gente, ó aqui. Barbante com brilho da Aerohoma Pink. Eu não tenho, mas vou pegar... logo eu vou pegar esses daqui, gente. E aqui, pessoal, ó, tem coisinhas pra fazer. Tá vendo, ó? Tem peludinho e barroco Maxcolor. Tá? Tem bastante cor. Tô com bastante barroco, gente. Graças a Deus que foi tudo compras aleatórias. Esse daqui mesmo foi de uma moça aqui da minha cidade que vendeu. E os outros que eu tenho ali é que veio de São Paulo, né? Que minha mãe comprou. Agora, pessoal, vou mostrar dentro dessa caixa organizadora. Ó o que que tem, ó. Linha... Linha Charme, só que aí eu vou tirar a caixa daqui. Tá bom? Quer ver? Eu vou até tirar daqui, gente, que já volto com você. E olha o espação que vai me sobrar, né? É, vou ver alguma coisa que eu não tô utilizando. E vou guardar aí também, pessoal. É. Eu acho que tem uns panos aqui que eu não tô usando agora. Eu vou guardar aí, tá bom? Eu vou ver o que não tiver utilizando. Eu guardo aí dentro. Tá bom? E, ó. Gente, então aqui dentro da caixa, ó, tem linhas Charmes. Que eu preciso, gente, urgente pegar. Vocês vão ver o que tem aqui dentro, ó. Ah, gente, essas linhas Duna aqui, é... É... Eu vou guardar dentro da caixa... Vocês não reparam, não. Só pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Ali dentro daquela caixa ali, veio um tanto de Duna de São Paulo. Duna, Charme. Então, eu vou pegar essas que estão abertas aqui e vou tá colocando lá também, tá? Aí, essas Charmes aqui, eu vou jogar ali dentro. Porque logo eu tenho que fazer, né, gente? Olha que tanto que tenho aberto, ó. Tem alguns também que eu ganhei da... Da Nininha Lidia Araras. É uma inscrita aqui do canal. É cliente também. Aí, gente, ó. Tá vendo? Tem bastante... E o perfinal que vocês já podem começar a ver, né? Tá cheio de pano de prato de boneca, gente. Esse daqui... Olha lá, ali em cima da minha cama, olha o plástico, ó. Já peguei pra guardar esse. E vou pegar mais alguns grandes que eu tenho ali, que eu não vou fazer por agora. E, ó, gente. Olha o tanto de linha Duna. Aqui tá limpinho, tá, gente? O dedo, né, limpou. E aí, eu vou guardar junto com as outras linhas, gente. Eu vou pegar um dia firme e fazer muitas flores, hein? Pra aplicação em tapetes. E também, é... Como é que eu digo pra vocês? E também pra fazer... Olha aqui esse amigurumi aqui. Eu comecei a fazer um cachepô da Ivonete. E desanimei, ó. Na linha amigurumi com pontos baixos. Demora muito. Aí eu desanimei. Mas eu acho que eu vou terminar ele. Tá bom, pessoal? Então, o que tem aqui dentro dessa caixa são isso, tá? Isso mesmo. É. Aí eu vou ver aqui nas minhas gavetas. O que que tem? É os durex. Eu posso guardar aí também. Os durex. E tem os panos de prato que eu falei pra vocês. Tá bom, pessoal? É isso que tem. Aí depois eu venho mostrando tudo pra vocês como que ficou. Porque aí eu vou mostrar pra vocês que os multicolos ficou aqui. Né? Que eu vou tirar daquela caixa ali. Tá bom? E mais tarde eu venho com vocês. Deixa o joinha pra tá ajudando pra vocês. Não esqueça de se inscrever. E olha, pessoal. Na outra organização, ó. Eu organizei. E tirei esses dunas de dentro do outro baú. Aí tava ali em cima ali. Duna e charme, né? Aí tava ali em cima ali nas caixas organizadoras. Depois eu vou mostrar pra vocês. Dos squares. Fica ali no meu corredor. Aí como agora desocupou aqui, eu coloquei aqui dentro. E assim fica mais lá. E os panos de prato ficou aqui. Tá bom? Peguei alguns que eu falei pra vocês que tava aqui na gaveta. E a caixa de prêmio não tá cabendo todos os prêmios lá. Aí tava ocupando espaço. Eu vou deixar aqui, ó. Alguns prêmios abertos. É. E, gente, vocês acreditam que eu vou dar uma moiada nesses montantes aqui de barbante aqui pra ver se eu tenho alguma cor diferente. Como eu vou fazer uma mega produção. Tá bom? Gente, então aqui o baú já vai se fechar. Tá bom? E aí eu empurro ele ali, ó. E aí, gente, eu uso só uma parte dele aqui, ó. Pra vocês verem como é que a lua adapta tudo. Aí aqui em cima do baú fica essa caixa em tom terroso, os brancos, cruos. Tá? E ali debaixo da mesa, gente, eu enfio essas caixinhas aqui, ó. Essa daqui. Enfio essas duas aqui. Aquele dali é pra não ter prato rasgado, tá? E agora, gente, eu vou novelar essa sobrinha aí. Tá bom? Dá uma ajeitadinha aqui. Já tá arrumadinha. É só organizar. Aqui também tá organizado. Eu tenho que colocar esse negócio de novo. E mostrar tudo pra vocês, gente. E agora virando aqui, pessoal. Na cama do meu filho. Ah, coube tudo. Mas, gente, eu vou pegar os que tem menos e já vou acabando com esse. Esse daqui, esse daqui. São mesclas, tá, pessoal? Eu tenho também dentro de uma caixa organizadora ali que vai sair bastante mescla bonita. Que é lá da Áustria, tá? E aqui eu coloquei as linhas Charmeduna aqui. Porque, gente, já tô cansada e eu não quero mexer ali em cima, não. Aí eu coloco em cima das outras caixas organizadoras. E esse daqui é o que eu vou usar, tá, pessoal? Eu acho que eu vou uns dois meses aí, né? Porque eu não vou só produzir. Eu vou produzindo outras... Eu tenho encomendas pra fazer. E aí eu vou intercalando. Lá na sala já tá separado, tá, pessoal? As cores que tinha menos, eu já levei lá pra sala. E já comecei minha produção. E os que tem mais, pessoal, é bastante... Mesmo que não tiver mais, eu abro, né? Porque eu tenho em estoque. Eu quero fazer flores, tá? Bastante produção de flores, tá bom? É, sem ser prêmio. Os prêmios não compensam fazer com flor. Porque senão encarece muito. Mas com 100% algodão dá pra vender mais caro. E aí dá pra lucrar mais. Tá bom, pessoal? E aqui, gente, ó. Eu peguei também, ó. Dois... Eu tirei o cone aqui de dentro. Se vocês quiserem, eu ensino vocês. Eu aprendi uma técnica bem legal com a ponta da aguinha. E esse é cor aqui, ó. Que a Fabiana me deu. Um beijão, Fabi. É, que eu também vou... Vocês vão ver na produção de square. Tá bom, gente? Agora eu vou acabar aqui rapidinho. Porque agora nós vamos assar um churrasco. Que eu falei pra vocês que hoje é domingo, né? E, ó, pessoal. Aqui, essa parte aqui, ó. Né? Que é bem onde eu guardo as coisas que eu mais utilizo. Aqui fica a minha biscretinha. Que eu ganhei de inscritos aqui do canal. A Ritinha. Beijão, Ritinha, se estiver me assistindo. E essa mamadeirinha. Esse aqui, gente, também veio de São Paulo. Eu gostei muito desse potinho. A Lília me deu. E até hoje eu não tenho coragem de tirar. Enfiei uma florzinha aqui. Ó, que lindo. Dá até pra me tirar fotos, né? O que vocês acham? E aqui, gente, fica minhas agulhas. Meu cheirinho lá da Jota Etiqueta. Que eu vou deixar o contato deles aí. Tá bom? E aqui, gente, ó. Fica pilhas, tá? Pra minhas balanças. Que eu sempre deixo, tá, gente? Porque precisa. Tá bom? Isso aqui, gente, é marcador de ponto. Aqui ficou as colas. E esses cones, gente, eu uso pra colocar minhas flores artificial, tá? É, minhas flores são bem simples. Aqui fica a imã, as coisas de escolinha do João. E os prendedorzinhos que antes eu fazia imã, né? Tá bom? E aqui em cima, aqui, pessoal, ó. É minha balança. Aqui fica minha caixa de etiquetas da Jota Etiquetas. Ó, só. E aqui é uma caixa de pérola cracolada, tá? É. E aqui tá o que eu sortei lá da Jota A, né? Só que esse daqui é minha. Eu separei. Porque não tem meu nome. Tá bom, pessoal? Olha, pessoal, como que tá o ateliê, gente? Tô nem acreditando. Primeiro, pessoal, ó, meu espanador aqui, gente. Comprei na minha cidade mesmo. Mas tem na Shopee, tá? Eu vou pegar um link lá. Vou deixar aí, ó, o primeiro link pra vocês, né? Depois do novelador, que eu também vou deixar pra vocês. Essa placa com o teu nome, tá, pessoal? Se vocês quiserem comprar. A minha, gente, tem dois tamanhos lá. A minha é a menor, tá bom? Eu acho que é 30 centímetros, se eu não me engano. E o novelador e esse espanador aqui, ó. Tá bom, gente? Eu comprei na minha cidade, mas vocês podem comprar na Shopee com frete grátis. Gente, como eu mostrei pra vocês, né, na minha organização, eu já aqui novelei aqui, né? É os novelos que me ajudou muito. Esse daqui, gente, já tava novelado pra mostrar pra vocês. Que eu vou tá usando uma produção que vai sair pra vocês, ó. Essa sobrinha. Eu ia utilizar um fio 6, mas não vou. E, pessoal, já nesse vídeo também, eu quero compartilhar com vocês, desde o dia... Pessoal, eu quero mostrar pra vocês do dia do que veio de São Paulo, tá? A data que veio de São Paulo, os barbantes. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar passando aí na tela. E, ó, pessoal, aqui tá os cônicos que eu consegui eliminar. Tem esses daqui com os barbantes, o restinho tá aqui, tá? Esses daqui, pessoal, são... É só esse daqui que veio lá de São Paulo. O roxo, tá bom? É, que tava nesse cone aqui, ó. De dois quilos, creio eu, que era de um quilo e oitocentos. Ó, gente, o tanto de cone que eu já consegui eliminar. E agora eu vou pegando aqui, ó. Olha o tanto de cone que tem aqui, tá, pessoal? E eu até anotei, ó, né? Pra saber o que eu gastei, ó. Rosa Fusca, fio 6. Tá vendo, pessoal? Tá cheio de cone aqui. Aqui tem mais três, ó. Tá vendo? Aqui tem mais dois. E mais esses daqui, pessoal. Porque eu já vou tirar daqui, porque tá me atrapalhando, ó. Olha, então, eu eliminei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze cones, pessoal. E aqui, ó, como que tá. Antes tava bem lotado, não tava conseguindo nem... Tava até por cima, né? Tava três andar. Porque tem eles lá embaixo, o segundo. E tava lotado. Ó como que diminuiu. Tá vendo, pessoal? Essa sobrinha aqui, gente, elas vão vir pra cá agora, ó. Fica organizadinha aqui. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês desde lá de cima. Depois eu mostro as outras caixas. Deixa eu ir devagarzinho. Lá em cima, pessoal. Limpei tudo, tá? Vocês acompanham aí? Algumas partes tava barulho. Eu vou narrar pra vocês. E, ó, lá em cima, então, ficou o verde, bandeira, vermelho e mostarda. Que eu não vou usar por agora. Eu tenho vermelho bastante, fio oito, fio seis. Então, eu tenho que usar os abertos. Amarelo de dois quilos, fio seis, eu também tenho um aberto. E o verde esmeralda também tem aberto. Tá bom, pessoal? Que eu abri esses dias. Verde e água, a mesma coisa lá em cima. Aí, pra cá, daqui pra cá, ó, depois do amarelo, tons de azul. Azul royal, fio oito, de dois quilos. Azul piscina de fio oito, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um aqui que eu vou abrir pra fazer encomenda. Eu não tenho dele aberto. E também, pessoal, ó, aí tem dois fios seis. E lá em cima, azul royal de oitocentas gramas, fio seis. Aí, tem dois azul marinho de fio oito, de um quilo. Só que eu tenho aberto ali dentro daquela caixa ali. É tanto fio oito, tanto fio seis aberto. E ali ficou o azul diretoria, fio seis e fio seis de um quilo e de oitocentas gramas. De um lado, é um azul bebê de outra marca, que veio de São Paulo. E o azul petróleo. Descendo aqui, pessoal, ó, ficou tons de rosa bebê. É de um quilo, fio oito, fio seis, que veio de São Paulo. E eu acho que é setecentos gramas, aquele dali de cima, veio de São Paulo também. Aí, tem dois rosachá, tá, pessoal? Fio seis, se eu não me engano. Deixa eu ver ali, o que é esse rosachá aqui. É, fio seis, tá, pessoal? Ó, dá pra vocês verem bem aí. Dois rosachá fio seis e outro fio seis de um quilo. Todo de um quilo aqui, que veio de São Paulo também. Aqui ficou o rosa médio, fio oito, fio seis. Eu tenho aberto, né? Tanto o fio oito, fio seis aberto. Rosa fusca, pessoal. Eu não tenho mais aberto, mas eu tenho de um quilo. É, fio oito, fio seis. O bordô, eu preciso comprar fio seis, né? Que eu tenho bem sobrinha mesmo. Não dá pra fazer nada. É, tem o pink, que eu também tenho pedi. Aí, o chocolate, gente, eu tenho dois, tá? Fio seis. Camurça, eu tenho dois. Não tenho fio oito. Gente, o chocolate eu tenho de dois quilos aberto. E também é de fio oito, tá? Mas não tem dois quilos, não. Tem menos. Eu já vou mostrar aqui na caixa dos tons de terroso. Aí, marrom, café, né? Que é o mais escuro. Eu tenho de um quilo da predileta aqui no canto. E de outra marca de setecentos gramas lá. Aí, tem esse dali, gente, que é a areia. Um caramelo de um quilo, de oitocentas gramas. Tem chocolate, caramelo, ó, de outras marcas, tá bom? E aqui embaixo ficou o tom de amarelo e mostarda. Tanto de um quilo, fio oito. E, gente, aqui só tem fio oito, tá? De um quilo e de oitocentas gramas. E aqui é mostarda. Tem de um quilo fio seis e fio oito, tá bom? E ficou pra lá também mais amarelo, que eu já vou mostrar pra vocês. Ali, pessoal, ali em cima, ali, ó. É, ficou o tom de rosa, tá? Tem de várias marcas. Aí, tom de lilás, tom de amarelo, tom de laranja, tom de vermelho, tom de marrom e tons de azul, tá bom? Aqui na parte de baixo, ali naquele canto, é só verde, tá, pessoal? Lá atrás tá os de quatrocentas gramas. Tem bastante, graças a Deus. Aqui ficou os marrocos da Predileto. Lembrando que no final desse vídeo eu vou deixar os kits das promoções dos barbantes prediletos de um quilo. Tem kit com dez, tá bom, de um quilo. Kit com seis de um quilo e kit com seis de oitocentas gramas. Tem o kit de linha de polipopileno, os kits de marroco e tem os kits com brilho também, tá, pessoal? E agora os peludinhos, que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, ficou os marrocos e também algumas cores que eu já vou abrir, tá bom? Que é o rosa, o balarina, que o meu que tá na sala eu já acabei, que era bem pouquinho. Esse verde Tiffany e esse colorido lançamento que lançou faz pouco tempo, que eu vou fazer também, que eu já tô na produção de base. Aqui ficou as linhas de polipopileno, algumas cores que tem dos barbantes prediletos, tá, pessoal? Aproveito e compro de vocês. A linha de polipopileno tá bem conta. Aqui, pessoal, ficou minhas bases no peludinho, que a Celina tem que estar abaiado pra mim. E as bases que foi pra vocês, se vocês perderam o vídeo de quantas bases dá com 700 gramas, eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Ou é só vocês verem uns vídeos anteriores meus aí, eu postei no sábado, tá? Esse vídeo já tá saindo pra vocês na terça-feira, tá bom, pessoal? É, e aí, gente, ó, esse daqui, aqui ficou o tom de rosa, lilás. É telha, é verde-água e salmão, tá bom? Tem rosa-chá, tem todos aqui. E alguns coloridinhos, gente, que eu não vou usar por agora, tá bom? E, gente, ó, e aqui é os tons de rosa, tá bom? Cru, tudo, tá, gente? Eu coloquei esse peludinho aí que não tem onde pôr. Tem um mescladinho aí também, tá bom? Aqui, ó, o chocolate que eu falei pra vocês que eu tenho de fio 8 e tem fio 6 também, ó, os dois. É, chocolate. E eu preciso mesmo é camurça, tá, gente? Camurça eu tenho esse fio 8 e tenho esse fio 6, tá? Então, o camurça eu preciso é no fio 8, tá bom? E cru, gente, eu só tenho cru. É, nem tenho mais porque eu eliminei o cone de 700 gramas. Eu só tenho esse de 2 kg fio 8, tá? Preciso comprar fio 6 e fio 8 pra deixar aí, né? Caramelo também, tá bom? E agora, gente, vou virando aqui, ó. Aqui ficou os peludinhos, tá? Os peludinhos da Predileto que tem kit também pra vocês aí. Gente, 370 gramas tá saindo 21 reais. E aqui, então, gente, ó, ficou o tons de cinza, preto, tons de verde. Ali tem goiaba e salmão, ó. Salmão tem 3. Aqui embaixo aqui tem o branco, ó. Tem um branco aqui, tá bom? Fio 8. Branco também eu tenho fio 6, mas é de outra marca. E tem bastante aberto, tá? Por isso que eu não vou pedir, não. E, gente, aqui também, ó, mais um mostarda. Ah, na verdade, os dois mostarda que tá aqui, gente, é fio 8. Porque o fio 6 tá aqui. E mais um de 800 gramas desse amarelo lindão. O laranja eu vi que eu preciso de mais um fio 8 e mais um fio 6, né? Pra deixar aí que logo eu vou abrir esse fio 6. O vermelho, gente, ó, eu tenho um de 800 gramas. O lilás, um de 1 kg. Esse aqui é de 1 kg, tá? E ficou esse aqui branco fio 4, que é de outra marca. E ali, gente, é tudo com brilho aberto. E os restantes, gente, tá aqui, ó. Que eu não sei se eu mostrei pra vocês. Mas tá ali do lado do guarda-roupa. Eu coloquei em dois... Já vem empacotado, né? E eu coloquei em saco ali também. Tá bom, pessoal? E aqui, gente, ó, ficou as linhas Charme aqui. Assim que eu tiver um tempo, eu vou colocar dentro dessa maior. Porque aqui, é... É... A caixa tá... Dá pra caber, tá? E aquela lá, eu vou colocar as produções de base futura que eu comecei a fazer. Tá bom, pessoal? Ali, gente, no meu corredor, ó, tem bases ali. E dentro dessa mala preta, eu coloquei embalagens, tá? A sacola de papel craft. E também o saco transparente. E nessa bolsa rosa tem o kit de toalha vermelho. E lá, gente, ó, tá tudo minhas caixas organizadoras, que eu já organizei. Tá bom? Vai sair lá no canal Dia a Dia com Lu e Família, se vocês tiverem interesse, tá? É, eu não vou mostrar pra vocês, não. Assim que eu fizer a mega produção de base, eu mostro como que tá minha caixa. E, gente, e é isso. Tá aqui, fica a minha pronta entrega. Que eu tô tentando empapelar, mas esse papel não presta. Tá bom? Não indico pra vocês que não presta. E aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui fica minhas pérola. Minhas pérola, embalagens, tá? Aqui fica meus verdes. Não. É, alguns prêmios, que agora eu tirei os panos de prato que estavam aqui. Tá bom? Aqui fica os verdes. Tá bom? Os verdes abertos. E aqui no último, gente, ficou pano de prato pra não amassar, porque eu passei. Tá bom? E aqui dentro, aqui, fica a minha pronta entrega. Ó, minha pouquíssima pronta entrega, tá? Tem pouquíssima. Tá bom? E aqui, gente, ó, ficou a caixa organizadora dos mesclados. Tá bom? Esses daqui é o que vai pra Celina. E os mesclados que eu já peguei, tudo as cores novas. E, pessoal, aqui, ó, falta ainda. Vou dar uma olhada nesses pacotes aí, porque eu vou dar uma olhada no meu vídeo. Pra ver se tem alguma cor que eu não tenho pra mim tá produzindo as bases, tá bom? É com os barrocos sem ser 100% algodão mercerizado. E é isso, gente, o meu vídeo de organização, tá bom? Espero que tenham gostado, tenha incentivado vocês. E, pessoal, não esquece, tá? Eu não tenho isso de uma hora pra outra, não. Muita gente quer ter o que eu tenho, mas não quer passar pelo que eu passei, né? Se eu contar pra vocês o que eu já passei, eu duvido alguém querer ter tudo isso, tá bom? É. Porque não é fácil, não. É noite sem dormir, dias de trabalho. Mas eu não quero dizer isso pra desmotivar vocês. Eu quero dizer que foi difícil, mas não foi impossível. Se eu conseguir, vocês também podem. Nada é impossível. Tudo que a gente não sabe, a gente procura aprender. Gente, uma dica muito boa. Não é nem dica, é um conselho. Tudo que você não souber, não fica perguntando pros outros. Vai no Google e pergunta, tá? Hoje em dia tem muitos vídeos ensinando fazer isso, fazer aquilo, tá bom? Não só aqui no meu canal. No meu canal eu ensino a enviar pelo superfrete. Já ensinei a fazer argola de garrafa pet, tá bom, pessoal? Mas tem tudo, tudo que eu não sei, eu pesquiso no YouTube. Sempre tem um vídeo de alguém ensinando, tá bom? É. E se você chegou até o final, deixa um tanto de coração colorido aí, gente. Olha que paredão bonito que ficou o agora, né? Tudo separado por cor. Eu tô bem feliz, agradecido a Deus. É a primeira vez, gente, que eu organizo assim tudo por cor, tá? Até porque, pessoal, muita gente fala que eu tenho muito barbante. Eu tenho muito multicolo. Barbante mesmo, como vocês podem ver, eu não tenho todas as cores que tem por aí, né? Eu tenho mais o que eu vendo, porque o meu cantinho não é grande. Pra quem não sabe, vou mostrar pela primeira e última vez. Aqui é o meu quarto, ó, a minha cama. Girassol lindo, maravilhoso pra vocês, tá bom? E de cá tá a caminha do João, tá bom, pessoal? E atrás de mim aqui tá o guarda-roupa. Então, eu tenho que comprar só o que realmente eu uso, né? E o que eu vendo. Não posso ter estoque de todos devido o meu espaço ser pequeno. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muito, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.